É impossível olhar para ela e esquecer a Floribela. Luciana Abreu vai dar mimo aos fãs. Um concerto muito especial na Póvoa de Verzin. As ensaias especiais foram os maiores dois shows do ano no casino da Póvoa de Verzin. É um espetáculo muito diversificado, onde farei alguns tributos, um deles à Floribela. Foi realmente uma marca que nunca mais desculpe. Não, porque eu não deixo. Eu gosto muito da Floribela e agora com as minhas duas filhas mais crescidas, as mais velhinhas, a verem constantemente a Floribela. É uma graça vê-las cantar, dançar, é impressionante. E a festa de aniversário das duas foi com a roupa da Floribela. Pois é, ainda tens a roupa? Eu me mando apertar. Tenho imensa roupa, tenho os ténis da sorte, que elas lamentam-se imenso porque não servem. Tenho memórias inesquecidas, mar de gente, multidões. Principalmente os pais com as crianças assim no colo. Isso ficou marcado para o resto da vida. Doze anos depois, é com outra confiança que a cantora sobe ao palco. Sim, com novos arranjos, uma forma mais madura de interpretar os temas. Foram tantos sucessos, é difícil escolher as músicas que vais cantar. O que nós fazemos é um medley de quatro das músicas que mais marcaram. Posso tentar adivinhar? Sim, querida. Pobras dos ricos? Sim. Tic-tac? Sim. Vestido azul? Pois é. Só me falta uma. Porque quando eu te vejo, a voz fica calada. Não tenho nada, mas tenho, tenho tudo. Mais para descobrir em sigo.pt. Sigo.pt.